No vídeo de hoje, vou fazer esse vestido para uma bebê de 0 a 3 meses. Eu usei a linha Anne, na cor 3526, linha branca e um pouco de linha marrom, a cor 7382. A agulha que eu usei foi a 1,5, porque eu queria que ficasse com o ponto bem apertadinho. Ele ficou com 24 centímetros na cintura. E dobrando aqui no meio, dá 48 centímetros. E no tamanho, ficou com 29 centímetros. Daqui, até aqui. Créditos à pessoa que fez esse vestido, a Fanny Crochê, que esse vestido é dela. Eu falei com ela para poder fazer. E vamos ao vídeo. Fiz aqui, 123 correntinhas. Vou contar. Uma, duas, três, quatro. Na quinta corrente, faço um ponto alto alongado. Na próxima correntinha, mais um ponto alto alongado. Na próxima correntinha, mais um ponto alto alongado. Vou fazer 15 pontos altos alongados. Fiz os meus 15 pontos altos alongados. Duas correntes. Na próxima correntinha, faço um ponto alto alongado. Na próxima, mais um ponto alto alongado. Agora, vou fazer 30 pontos altos alongados. Fiz aqui, 30 pontos altos, duas correntes. Na próxima correntinha, faço mais um ponto alto alongado. Vou fazer mais 30 pontos altos alongados. Ponto alto sobre cada correntinha. Volto quando fizer os 30 pontos altos. Fiz aqui, mais 30 pontos altos. Agora, vou fazer duas correntes. Na próxima correntinha, vou fazer um ponto alto alongado. E vou caminhar com ponto alto alongado por 30 vezes. Mais uma vez. Vai ficando assim. Primeira parte. 15 pontos altos alongados. Duas correntinhas. 30 pontos altos alongados. Duas correntinhas. 30 pontos altos alongados. Duas correntinhas. Agora, 30 pontos altos alongados. Para poder fazer as duas correntinhas novamente. Volto quando for fazer as duas correntinhas. Fiz aqui, mais 30 pontos altos alongados. Duas correntinhas. E a partir daqui, vou fazer um ponto alto alongado para cada correntinha. Sobraram 15 correntinhas. Vou fazer um ponto alto para cada correntinha. Quatro. Cinco. Seis. Dez. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. E quinze. Vou subir quatro correntes. Viro o trabalho. E vou fazer ponto alto alongado. Sobre cada ponto alto da carreira anterior. Quando chegar dentro do leque, eu volto. Quando chegar aqui dentro dessa alça de correntinha, eu volto. Fiz aqui os meus quinze pontos altos alongados. Agora, dentro desse espaço de corrente, vou fazer dois pontos altos alongados. Duas correntes. E mais dois pontos altos alongados. E a partir daqui, vou fazer ponto alto alongado para cada ponto da carreira anterior. Vou mostrar como ficou a minha primeira carreira. Ficou assim. Quinze pontos aqui. Trinta. 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 E quinze aqui no final. Ainda não ficou no formato da pala. Mas é assim. Quinze aqui. Quinze aqui. Trinta. Trinta. E trinta. Quando eu fizer essa próxima carreira, eu volto para mostrar como ficou. Finalizei a segunda carreira. Toda em ponto alto. Ficou assim. Eu vou medir aqui, para ver com quantos centímetros ficou. Ficou com quatorze centímetros. Eu vou fazer aqui as minhas carreiras. Quando tiver com vinte e três centímetros, eu volto para dizer com quantas carreiras eu vou fazer as divisões das capas. Fiz aqui oito carreiras de ponto alto alongado. Agora, eu vou pegar o metro para medir. Eu vou medir assim. Aqui, vinte e três centímetros. E vou medir daqui para aqui. Dessa correntinha até aqui. Aqui dá vinte e um centímetros. Agora, eu vou fazer as divisões das capas. Subi aqui as três, as quatro correntinhas. Virei o trabalho. E vou caminhar com ponto alto alongado. Até chegar dentro do leque. Quando chegar aqui, eu volto. Fiz aqui os meus pontos altos alongados. Fiz um ponto alto alongado dentro do leque. Duas correntes. Pego essa parte aqui todinha. Pulo. Venho aqui dentro desse outro leque. E faço um ponto alto alongado. Vou caminhar com ponto alto alongado. Até chegar dentro desse outro leque. Volto quando chegar nesse outro leque. Fiz aqui os pontos altos alongados desse lado. Agora, cheguei dentro do leque. Duas correntes. Pego dentro desse outro leque. E faço outro ponto alto alongado. E vou finalizar essa carreira fazendo ponto alto alongado. Para cada ponto alto alongado da carreira anterior. Volto no final dessa carreira. Cheguei aqui ao final da nona carreira. E ficou assim. Agora, eu vou medir. Aqui. Ficou com quase 23 centímetros. Não dá pra ver ainda direitinho. Porque ainda vou fazer uma carreira toda em ponto alto. A próxima carreira vai ser toda em ponto alto. Eu vou fazer assim. Aqui na quarta correntinha. Eu vou fazer a união desse lado com esse. Fechando. Subo três, quatro correntes. E vou fazer uma carreira toda em ponto alto alongado. Volto quando chegar aqui nas correntinhas. Cheguei aqui nas duas correntinhas. Vou fazer um ponto alto pra cada correntinha. Fiz aqui os dois pontos altos alongados. E vou seguir fazendo ponto alto alongado. Pra cada ponto alto da carreira anterior. Quando chegar na próxima alça de correntinha. Vou fazer dois pontos altos alongados. A próxima carreira eu vou trocar a cor da linha. Vou fazer mais uma carreira. Sendo que na cor branca. Volto quando for fazer a carreira na cor branca. Cheguei aqui ao final da carreira. Vou fazer uma correntinha. Cortar aqui. Agora com a linha branca. Vou fazer uma carreira. De ponto alto alongado. Na cor branca. Passar aqui por dentro. A laçada. Subir uma, duas, três, quatro correntes. E vou caminhar com ponto alto alongado. Sobre cada ponto alto alongado. Volto no final dessa carreira. Cheguei aqui ao final da carreira. De ponto alto alongado. Vou subir quatro correntes. Vou fazer três pontos altos alongados. Com as quatro correntinhas iniciais. São quatro. Agora eu vou contar. Um, dois, três. No quarto ponto alto. Vou fazer um leque com três pontos altos alongados. Agora eu vou pular. Um, dois, três. No quarto ponto alto. Faço um ponto alto. Para cada ponto alto. Quatro, quatro vezes. Eu estou fazendo ponto alto alongado. Mas quem quiser fazer ponto alto normal. Pode estar fazendo. Vou pular. Um, dois, três, quatro. No quarto ponto alto. Faço outro leque. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, eu vou fazer assim. Quatro pontos altos alongados. Pula. Pula. Um, dois, três. No quarto ponto alto. Faço um leque. Pula. Três. No quarto ponto alto. Faço um ponto alto. Para cada ponto alto. Por quatro vezes. Pulo. Três pontos altos. No quarto ponto alto. Faço outro leque. Pulo. Um, dois, três. No quarto ponto alto. Faço. Um ponto alto alongado. Para cada ponto alto. Por quatro vezes. Volto no final dessa carreira. Antes de continuar a carreira. Eu fiquei olhando aqui. E vi que ficou um pouquinho esticado. Então, eu vou desmanchar. E vou fazer assim. Eu vou pular dois. E no terceiro eu faço o leque. Se eu ver que tá muito perto. Eu vou ir. Eu vou fazer assim. Quatro pontos altos. Um, dois. No terceiro eu faço. O meu leque. Duas correntinhas. E três pontos altos. No mesmo lugar. Se eu ver que vai ficar muito cacheado. Eu venho e desmancho de novo. E faço do jeito que tava. Que eu vi que tava muito esticado. Agora, fiz o leque. Vou contar um, dois. No terceiro. E eu faço. Um ponto alto alongado. Pra cada ponto alto. Por quatro vezes. Eu sei que da segunda carreira em diante. Ele vai aumentando. Mas, eu prefiro fazer ele folgado já a partir dessa carreira. Conto. Um, dois. No terceiro eu faço um leque. Um, dois. No terceiro eu faço um ponto alto alongado. Pra cada ponto alto. Por quatro vezes. Agora sim. Ficou mais folgadinho. Então, eu vou finalizar essa carreira. Volto na próxima. E cheguei aqui ao final. Fiz o meu último leque. Ainda sobraram três pontos. Vou fechar aqui na quarta correntinha. Com o ponto baixíssimo. Vou subir quatro correntes. Vou fazer um ponto alto alongado. Pra cada ponto alto. Nesse último ponto alto. Eu vou fazer um aumento. Vou ficar com cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Dentro desse leque, faço três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Pulo pro próximo grupinho de ponto alto. E faço um ponto alto pra cada ponto alto alongado. No último ponto alto alongado, faço um aumento. Ficando com cinco pontos altos alongados. E dentro do leque, faço um leque. E vai ficando assim. Volto no final dessa carreira. Finalizei aqui a minha carreira com um leque. Cinco pontos altos. Agora, a próxima carreira. Eu não vou fazer aumento. Eu vou fazer cinco pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto alto. E leque sobre leque. Obrigado. Assim. Assim. A próxima carreira, vou fazer um aumento aqui, vão ficar seis pontos altos, um leque, seis pontos altos. Vou fazer assim, uma carreira com aumento, uma carreira sem aumento, até o final. Não sei quantas carreiras eu vou fazer, vou fazer aqui a quantidade de carreiras e volto pra fazer a mudança de cores, que vou fazer duas carreiras na cor rosa. Finalizei aqui as carreiras brancas, como eu falei no início, eu ia fazer uma carreira com aumento, outra sem aumento, uma com aumento, outra sem aumento, uma com aumento, uma sem aumento. E fui fazendo até chegar aqui, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze carreiras na cor branca. Uma carreira sendo uma com aumento, outra sem aumento, e duas na cor rosa. E pra finalizar, ainda fiz uma carreira de ponto baixo. E ficou assim. Quem achar que tá curto, é só aumentar mais a quantidade de carreiras. Agora, eu vou fazer aqui, ó, o acabamento do braço. Aqui, eu fiz três carreiras de ponto alto e uma carreira em ponto baixo. E, dentro dessas três carreiras, eu fiz algumas diminuições. Aqui, dá pra ver que essa ficou um pouco mais apertada, e essa tá bem larga. Com a linha rosa, eu vou fazer, dar uma laçada, pegar pela parte de trás. Pegar aqui dentro desse espaço de correntes, subir três correntinhas, uma, duas, três. Vou continuar fazendo ponto alongado, que eu já vinha fazendo, então, vou continuar fazendo. E vou fazer ponto alto alongado. Aqui, onde tinha duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos alongados. Dentro desse ponto alto, aqui do lado, vou fazer dois pontos altos alongados. Nessa alça de correntes, eu vou fazer um ponto alto alongado. E pra cada ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. A partir daqui, eu vou fazer algumas diminuições. As minhas diminuições, eu faço assim. Puxo a minha laçada. Puxo mais uma laçada. Vou passar aqui por dentro. Depois, faço ponto alto. Eu não vou fazer alongado, porque... Eu tava fazendo aqui, eu vi que ele fica muito alto. Então, eu vou fazer normal. Só o ponto na diminuição. Então, ponto alto alongado. E vou fazer mais uma diminuição. Eu fiz 12 diminuições. Ao todo. Em cada carreira, eu fiz quatro diminuições. Vou fazer aqui as minhas diminuições. Vou fazer as três carreiras. Vou fazer a carreira em ponto baixo. E volto pra fazer uma carreira em ponto baixo aqui. E colocar os dois botões. Finalizei aqui os dois punhos dos braços. E ficou assim. A mesma quantidade de pontos. Fiz a mesma quantidade de diminuição. Tanto de um lado, como do outro. E finalizei com uma carreira em ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma carreira em ponto baixo. Começando daqui. Dei uma laçada aqui na linha. E vou começar a fazer ponto baixo pra cada ponto alto. Vou subir uma correntinha. E vou fazer ponto baixo dentro de cada espaço dessa correntinha inicial aqui. Vou fazer por todo o lado aqui. E quando eu chegar desse lado, eu volto. Porque aqui do lado, eu vou fazer uma carreira em ponto alto. Fiz aqui a carreira em ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntes dentro desse primeiro espaço de correntinhas. Vou fazer dois pontos altos. No próximo, mais dois pontos altos. No próximo, mais dois pontos altos. E vou fazer dois pontos altos pra cada alça de ponto alto, até chegar aqui no final. Quando chegar aqui, eu volto pra começar a fazer desse outro lado. Cheguei aqui ao final da carreira. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Subir três correntinhas. E começar a fazer desse lado aqui, a mesma quantidade de pontos altos que eu fiz desse lado. Dois pontos altos. Mais dois pontos altos. Mas, antes, eu tenho que ver onde vão ficar os botões. Aqui, eu vou colocar um botão aqui em cima. E outro aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Então, eu vou colocar um aqui, um, dois, três, quatro, cinco. E outro aqui. Só vão ser dois botões. Então, quando chegar aqui, dois, quatro, seis, oito. Quando fizer oito pontos altos, eu volto. Fiz aqui os oito pontos altos. Nesse próximo ponto, nesse próximo espaço, eu vou fazer só um ponto alto alongado. Uma corrente e pulo para o próximo espaço, onde vou fazer os dois pontos altos alongados. Vou fazer dois pontos altos para cada espaço. E nesse último aqui, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha. E vou fazer um ponto alto, pegando aqui nesse ponto baixo, para finalizar. Faço uma corrente, viro e volto fazendo uma carreira em ponto baixo. Um ponto baixo dentro desse espaço, um ponto baixo para cada ponto alto. Dentro desse espaço de correntinhas, faço um ponto baixo. E vou caminhando com o ponto baixo, até chegar aqui no final, onde vou fazer um ponto baixíssimo. E esse ponto baixíssimo vai pegar aqui, por trás. Vou pegar assim. E essa parte tem que ficar por cima dessa. Então, eu vou pegar esse aqui, aqui por dentro, para finalizar aqui. Eu vou cortar aqui. E finalizo aqui. Puxo aqui, faço uma correntinha e finalizo. Aqui eu escondo o meu fio. E ficou assim. Esse fica por cima desse aqui. Agora, eu vou pegar os dois botões e volto para fazer as duas flores que eu vou colocar aqui no final. Essas flores são opcionais. Faz quem quiser. Coloquei aqui os dois botões e ficou assim. Agora, eu vou fazer uma florzinha dessa para colocar aqui nesse lugar. Só vou fazer três. Essa florzinha é opcional. Com a linha marrom, eu vou fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico, vou fazer uma correntinha. Seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxo esse fio. Vou passar esse fio aqui por dentro da minha laçada. E agora, eu vou fazer doze pontos baixos. Dois pontos baixos dentro de cada ponto baixo da carreira anterior. Como eu faço muito apertado o ponto e a agulha é pequena, então dá um pouquinho do trabalho. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Aqui é o último ponto, é o primeiro ponto, eu vou passar a laçada aqui por dentro, vou fazer aqui o ponto baixo, só que eu vou passar a linha rosa por dentro. Essa aqui eu já posso cortar, pego a rosa e passo a laçada aqui por dentro, vou subir oito correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vou pegar essas duas aqui e vou dar um nó, dei um nó aqui, vou dar mais um, depois no final eu corto esses pedaços de linha, essas sobras de linha. Agora eu vou fazer, pulo a primeira correntinha, na segunda faço um ponto baixo, na próxima faço meio ponto alto, na próxima mais um ponto alto, na próxima, meio ponto alto, na próxima um ponto baixo e pra finalizar ponto baixíssimo. Venho aqui no meu primeiro ponto baixo e faço um ponto baixo. Vou subir oito correntes, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E vou fazer um ponto baixo, na próxima meio ponto alto, na próxima um ponto baixo, um ponto alto, na próxima corrente, mais um ponto alto, ponto alto, na próxima corrente, meio ponto alto, na próxima corrente, um ponto baixo e na última corrente, um baixíssimo. Venho no próximo ponto baixo aqui no ponto baixo marrom, faço um ponto baixo e vai ficando assim. Eu fiz menor, pra não ficar tão grande e ele não ficar cacheando, enrolando, né? Então, vou fazer as dez que faltam e volto no final. E finalizei aqui, fiz as doze pétalas, agora é só dar uma puxadinha aqui, pra ela ficar esticadinha. Essas aqui, eu aproveitei essa linha daqui de trás e coloquei, eu pulei uma parte dessa, pulei uma, coloquei aqui, pulei uma, coloquei nesse, pulei esse e vou colocar nesse. Aproveitei essas duas pontas de linha rosa, peguei aqui por trás, nessa parte branca, e coloquei aqui. Quem quiser colocar em cada parte dessa aqui, ao redor do vestido todo, colocou nesse, aí pula esse, coloca nesse aqui, vai colocando ao redor do vestido todo. E ficou assim o vestido. No vestido da Fanny, tem um laço aqui, só que eu não vou colocar. Eu vou deixar assim. Espero que tenham gostado, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.